Olá, você vai ver nesta edição. TCE determina a instauração de tomada de contas especial envolvendo a Prefeitura de Aripuanã. Em visita técnica, servidores do TCE de Tocantins conhecem o funcionamento do plenário virtual. Reforma da Previdência e Sustentabilidade dos RPPS serão debatidas em encontro estadual. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas determina a instauração de tomada de contas especial envolvendo a Prefeitura de Aripuanã. O objetivo é apurar possíveis danos ao erário e promover ressarcimento de valores pagos indevidamente. Essa medida consta na apreciação de uma representação interna. Confira. Por unanimidade, os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgaram parcialmente procedente uma representação de natureza interna instaurada em desfavor da Prefeitura de Aripuanã, com o objetivo de apurar possível irregularidade decorrente da contratação de pessoa jurídica, supostamente gerenciada por servidor efetivo, além da realização de acréscimos contratuais sem a comprovação da efetiva evolução da demanda. Ao analisar a documentação apresentada pela defesa referente à contratação de pessoa jurídica, foi constatado que, à época, o referido servidor não era mais sócio-proprietário da empresa PWS Soares, sendo substituído pelo seu filho. Foi denunciado que o senhor Alcimar Bezerra Soares, médico efetivo da Secretaria Municipal de Saúde, era titular da empresa PWS Soares, que prestava serviços ao município por meio do contrato 106-2017. O Tribunal de Contas aplicou multa de 10 UPFs ao prefeito Jonas Rodrigues da Silva e determinou a atual gestão que realize aditivos contratuais que modifiquem o valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa do objeto. Também determinou que deve ser instaurada tomada de contas especial para apurar possibilidade de dano ao horário, individualizar e promover o ressarcimento dos valores pagos indevidamente em decorrência da celebração do primeiro termo aditivo ao contrato nº 106-2017. Voto para conhecer da presente representação de natureza interna, no mérito julgá-la parcialmente procedente, aplicar multa ao senhor Jonas Rodrigues da Silva, no valor equivalente a 10 UPF-CMT, fazer determinação à atual gestão acerca de aditivos contratuais e determinar a atual gestão que instaure tomada de contas especial. Servidores do Tribunal de Contas de Tocantins vieram esta semana até o Tribunal de Contas de Mato Grosso conhecer a plataforma criada por aqui para o julgamento online de processos, o plenário virtual. Veja como foi essa visita técnica. Implantado há sete anos, o plenário virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso já virou referência. Tanto que servidores do Tribunal de Contas de Tocantins vieram conhecer o funcionamento dessa ferramenta, com a ideia de implantar o sistema naquele estado. Nessa visita técnica, eles também acompanharam uma sessão plenária presencial e receberam as boas-vindas do presidente da Corte de Contas, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Estão fazendo visita técnica aos servidores do Tribunal desta Casa. Eles são do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. É o analista de sistema Márcio Ferreira Freitas e também o analista de sistema, a senhora Elizabeth Maria da Silva Rodrigues. Muito obrigado pela presença. É importante a troca de experiências entre os tribunais de contas. Aproveitem a visita e a nossa equipe está à disposição dos senhores e das senhoras. Os visitantes foram recepcionados por servidores da Secretaria do Pleno e pelos técnicos do setor de tecnologia da informação do TCE, responsáveis por desenvolver essa plataforma virtual que nasceu com a proposta de ampliar a capacidade de julgamentos da nossa Corte de Contas, em processos considerados menos burocráticos, desafogando o Tribunal Pleno e as câmaras de julgamento. Nós estamos com o projeto de implementar o plenário virtual até fevereiro do ano que vem. Já pensamos mais ou menos na ideia do fluxo, mas queríamos conhecer outros tribunais que tenham também já o sistema, que já passaram por uma experiência de implantação, de utilização do sistema para concretizar mais, fechar a ideia realmente do sistema para o Tocantins. Só para se ter ideia da importância do plenário virtual nos julgamentos realizados pelo TCE de Mato Grosso, No primeiro semestre deste ano, 1.435 processos foram julgados, o que representa dois terços dos julgamentos realizados por aqui. Essa inovação coloca o TCE de Mato Grosso como referência entre outros tribunais, quando o assunto é tecnologia. Não só para fornecer, mas também buscar como funciona em outros tribunais, para que a gente também possa buscar boas práticas, alguns modelos que possam ser também implementados aqui no nosso tribunal. Mas é bom quando a gente percebe que a gente está sendo exemplo para muitos deles. Além dos investimentos em áreas essenciais como saúde e educação, um dos assuntos que tem causado bastante interesse e preocupação dos gestores públicos nos últimos anos é a previdência. Ciente da necessidade contínua desse debate, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, em parceria com a Associação das Entidades de Previdência do Estado e Municípios Mato Grossenses, realiza no final deste mês o sétimo encontro de gestores de RPPS de Mato Grosso. E atenção servidores e gestores, as inscrições estão abertas. Mais detalhes sobre essa iniciativa, você confere na reportagem a seguir. Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, será realizado pelo Tribunal de Contas o sétimo encontro de gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso. O evento, voltado para prefeitos, vereadores, deputados e secretários municipais, terá palestras sobre regimes próprios e principalmente sobre o impacto da reforma da Previdência. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem uma cultura muito forte já na qualificação. A Previdência sempre faz parte desse catálogo que nós oferecemos. Temos uma parceria com a Premat agora, nesse sétimo encontro, uma parceria já de algum tempo. E nesse momento que nós estamos, das finanças públicas do Brasil, do Estado de Mato Grosso, dos nossos municípios, a Previdência tem um impacto muito grande. Com a aprovação da reforma da Previdência, o debate se estenderá além do RPPS. Então, vai para a equipe de finanças, equipe de planejamento e gestão, vai para o legislativo, vai para o controle social, um debate com os servidores. E aí nós precisamos ter o conhecimento, aquilo que está acontecendo, qual é o impacto de imediato, a médio e longo prazo, para os nossos municípios e para o Estado. Atualmente, o Estado de Mato Grosso conta com 105 regimes próprios de Previdência Social, tendo um perfil diferente dos demais Estados brasileiros. No Brasil inteiro, dos 5.600 municípios, nós temos em torno de 2.200. Um terço tem RPPS. No Estado de Mato Grosso, é uma relação. É o Estado, proporcionalmente, que mais tem RPPS. Nós temos dois terços dos nossos municípios que têm RPPS. Isso tem um impacto muito grande para as finanças públicas, para a economia, e isso tem uma repercussão na comunidade local sobre as políticas públicas. Entre as palestras previstas no evento estão o impacto da reforma da Previdência na gestão pública, ministrada pela consultora jurídica Magadar Briguê, controle e estruturas de governança do RPPS, que terá como palestrante o conselheiro substituto junto à presidência Ronaldo Ribeiro, desafios da Previdência complementar com a reforma da Previdência, O radar da Previdência será apresentado pelo secretário de controle externo de Previdência do TCE de Mato Grosso, Eduardo Benjoino. Além disso, o subsecretário dos RPPS da Secretaria de Previdência Social, Alex Albert Rodrigues, vai abordar os rumos da nova Previdência e as responsabilidades legais. Nós vamos fazer o debate aberto, cada palestrante já está orientado a abrir perguntas, debater, para entender a situação do estado de Mato Grosso, a dúvida de um normalmente e a dúvida de outro, e nós vamos fazer o debate aberto. O encontro será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal do TCE, no endereço www.tce.mt.gov.br, clicando no banner do sétimo encontro de gestores de RPPS do estado de Mato Grosso, localizado no topo do site, seguir até o final da página da programação do evento, clicar em fazer cadastro e preencher os dados solicitados. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você é um excelente final de semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho